Em terceiro lugar, pode vir pra cá, Dani Geralvesi, com a saúde e palmas. Tempo de 1h52.35, a equipe RC Bikes pode subir recebendo, em segundo lugar, Gisele Sadioru Gasparotti, com 1h50.32. Subindo também, em segundo lugar, e em primeiro lugar, com 1h49.51, Cristiane Duque Almeida, de Viette Perran. Vou receber agora a premiação, as três primeiras colocadas, Elite Feminina. Pode entregar. Uma sombra de palmas pra Cristiane, Gisele e Dani Geralvesi. Em terceiro lugar, com o tempo de 1h44.02, Sérgio Augusto Teófilo. Em segundo lugar, tempo de 1h44.02, também foi decidido ali nos centésimos. Numeral 9, Fábio Antônio Silva. Pode subir lá no pódio, rapaziada. E o primeiro colocado, o grande campeão. 1h44.01, numeral 6, Renan Maia. Tem os três no pódio. Categoria masculina, a Elite. Agradecimento também a Netshoes e também a Woller com a gente, acreditando no ciclismo brasileiro amador. Aí, portanto, uma sombra de palmas, Renan, Fábio e Sérgio. Os campeões da Elite masculina. Valeu, rapaziada. Parabéns. Tchau, tchau. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma